Quem teima em querer, quem não me quer, não sabe que este amor é só sofrer. Amor que vem de um só, não traz razão, e se não forma paz, desilusão. Eu aprendi na escola da minha dor, o quanto vale dizer a palavra não. É preferível perder o amor, do que de vez a ilusão. Lamento de quem ama é assim, tristeza e solidão até o fim. Eu quis querer só eu, sem entender, que amor que é só de um só, é só sofrer. Quem teima em querer, quem não me quer. Não sabe que este amor, é só sofrer. Amor que vem de um só, não traz razão, e se não forma paz, desilusão. Eu aprendi na escola da minha dor, o quanto vale dizer a palavra não. É preferível perder o amor, tudo que de vez a ilusão. Lamento de quem ama é assim, tristeza e solidão até o fim. Eu quis querer só eu, sem entender, que amor que é só de um só, é só sofrer. 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 É só sofrer.